Vamos para a capital Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia Ana, bom dia a toda nossa audiência. Olha, a situação no Pantanal voltou a ficar delicada e mais de mil bombeiros e brigadistas estão atuando no combate a chamas. Além desse trabalho no controle e na extinção do fogo, também estão sendo realizadas ações para garantir a sobrevivência da fauna e quem está fazendo esse trabalho são os voluntários do GRETAP, que é o Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal. Eles estão aí trabalhando para criar rotas de fuga para esses animais e também apoiar, levando alimentos para eles nas áreas que são mais atingidas pelo fogo. Uma das maneiras de criar as rotas de fuga para os animais é usando os aceios, que são aquelas faixas sem vegetação feitas propositalmente como forma de prevenir e também controlar o fogo. O momento, como eu disse, volta a ficar complicado. Inclusive 12 municípios, incluindo a Iaquidauana, Corumbá e também Porto Murtinho, tiveram situação de emergência decretada e reconhecida pela União em relação aos incêndios florestais. Ontem, durante a live da Operação Pantanal do Governo do Estado, foram atualizados os dados sobre o combate ao fogo com ações concentradas na região da Inhecolândia, onde um caminhão de transporte de gado que estava atolado ali na região, acabou pegando fogo e as chamas se propagaram. Até domingo a gente segue com previsão de calor e tempo seco, então isso pode aumentar ainda mais o número de incêndios. No momento, 709 focos de calor estão ativos no Pantanal. Situação de alerta, então. Estão chegando equipes de 7 estados brasileiros para ajudarem nesse trabalho. A gente torce para que essas ações tenham efeito aí. Já chegaram equipes de Goiás e do Paraná. Ainda virão equipes de mais 5 estados. A gente torce aí para que tudo dê certo. A gente lembra que essa situação já foi ainda mais crítica. A gente já chegou a ter em um único dia mais de 4 mil focos de calor ativos. Esse número, felizmente, caiu. Com a chegada da frente fria ao estado, as temperaturas caíram. A umidade relativa do ar subiu. E a gente conseguiu até zerar os focos de calor no Pantanal. Agora o momento volta a ser complicado, volta a ser de alerta com esse aumento dos incêndios. E a gente segue acompanhando a situação daqui, viu, Ana? E a gente segue acompanhando a situação daqui, viu, Ana?